Tempestade 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 Sujando tudo, pra mim saber de fundo Se minha boca está muito, ele pode diga em mundo Sujando tudo, pra mim saber de fundo Sujando tudo, pra mim saber de fundo Se minha boca está muito, ele pode diga em mundo Por isso já anjo tudo, a missa vem de fundo Se minha boca está mudo, é pande de que mundo? Por isso já anjo tudo, a missa vem de fundo Se minha boca está mudo, é pande de que mundo? Se minha boca está mudo, é pande de que mundo? Por isso já anjo tudo, a missa vem de fundo Se minha boca está mudo, é pande de que mundo?